Música O programa Maternar avança trazendo um novo serviço para as beneficiárias Seibicinai. Inauguramos a consultoria em aleitamento materno exclusiva no Espaço Vita Seibicinai. Durante o horário de atendimento do Espaço Vita, oferecemos assistência presencial em amamentação com orientações em aleitamento materno, identificação da pega correta do bebê, técnicas corretas e adequadas para a massagem e a rodanha das mamas, identificação de uma boa mamada e também no manejo das intercorrências da amamentação, como as lesões mamilares, o ingitamento mamário, abscessos, candidias e mamária e obstrução dos ductos. Venham conhecer os nossos novos serviços. Só o Seibicinai promove assistência única e exclusiva para família, mãe e bebê. Música Música